Música 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 Kayalan kau wangi sejaga wangi Singganteng lagi di kita Semangkudah hilangin Semangkudah hilangin Semangkudah hilangin Semangkudah hilangin Semangkudah hilangin Mami Tiano Mama Tiano Mama Tiano Oh Mami Tiano Mami Tiano Mami Tiano Mami Tiano Mami Tiano Mami Tiano sayang Mami Tiano Mami Tiano Mami Tiano Mami Tiano Mami Tiano terus Mami Hyano, Mami Hyano Pasti que eu quero te conheço A irmã se não querendo A irmã se não querendo A irmã se não querendo Bapak, se você quer? Mami Hyano Bapak, 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 bapak Pemgin ketebu Dibas bubuk senok e rindu Dibas bubuk adu sayang Mong ribut karo sing tua Mami Hyano Ikayanan kau sejaga Ulanan Se ganteng iman dan sayang Mami Hyano sayang Semangku repi nangit Selumai bumi Mongsi ayang sici Mami Genco Mami Genco Maminya Genco Maminya Genco Maminya Genco sayang Mami Genco Mami Hyano Mami Hyano Mami Hyano Mami Hyano Mami Hyano Mami Genco Mami Genco Bapak siapa ini Pak? Wong bugel 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 Mating kredut pengen ketemu Duong bugel senok e rindu Wong bugel Wong bugel Wong bugel Mami Hyano Mami Hyano Mami Hyano Mami Kiano, Mami Kiano Semang kurempi mangi, semang main duni Mami Kiano, Mami Kiano, Mami Kiano Mami Kiano, Mami Kiano, Mami Kiano Mami Kiano, Mami Kiano, Mami Kiano, Mami Kiano, Mami Kiano, Mami Kiano Mami Kiano, Mami Kiano, Mami Kiano, Mami Kiano Puts bufus Má tia majica no Má tia majica no Má tia majica no Pantil terdut pengen menor Du majica no remo Glad cá ma tia majica no Du balá tia majica no Matia majica no Matia majica no Matia majica no Matia majica no La elever Mãe tia manteca no, manteca no Pantin, renha-mas-dik a pirasa Resal-cinta sego-cur-ciwa Kayalan selewa-lewa Emão ribu caro-singguam Manteca no Kayalan kau sejaga Tua maravante eh, mami kiano Ku sayang mami kiano, sayang mami kiano Mami kiano sayang Semuang emu bumi Mami genjo sisi Mami genjo Mami genjo Memang batiha Batiha majikan no Batiha majikan no Batiha majikan no Boa, 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 Boa Pating tegut pengen ketemu, doa irman senukirindu, airman sing semuradu, in iman senukirindu Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa Boa, 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 Boa